Não é milagre a ciência, quem diria que iriam silenciar A voz de um povo, mas por que? Eu achei que tinha de obedecer Se fomos em via dos armas, biológicas com tanto poder A mestriz contra a estiva, um genocídio Vi de perto um ritual de extermínio Eterramos crianças, corpos na trincheira Junto de cultura, deuses e riquezas Da guerra de perto, o que posso fazer? Que missa das chamas, um estalo batei? Não posso fugir com esse sangue nas mãos Se eu vim cá dar a morte de frente Se não ser engolido ou perderei a razão Aceitei ser herói pra não ser eu no caixão Sei que não mereço perdão Mas juro mudar minhas ambições Pra que essas vidas não sejam em vão Vou lutar e salvar todas essas nações Calmas que levo comigo Aprendi com meus erros no mínimo Um cão do exército é isso A justiça é um longo caminho Nem que seja a última vez A manhã há de ser o outro dia Luto por todos vocês A manhã há de ser o outro dia Nem que seja a última vez Preciso de receber orneis de pecados Luto por todos vocês A manhã há de ser o outro dia Luto por todos vocês A manhã há de ser o outro dia Nem que seja a última vez Nem que seja a última vez Nessa metrulha este que fazia Uma grande pesquisa pra criar a mais poderosa alquimia Mexia com fogo, arar no sigilo até mesmo de mim Mantinha escondido, levou pro caixão todo o conhecimento Era isso que eu pensava, mas do mesmo jeito Contei pra sua fila e dos meus sentimentos Quero ter poder pra salvar quem tem menos Ela confiou, me entregou lealdade Pesquisa de tempo é gravada em sua cara Risas, suas costas são minhas Mistura de poesia e alquimia Daquele dia surgia Chamas que ninguém mais apagaria Passe no teste sendo o melhor Peloquimista federal, o major Alcunho, alquimista das chamas Criado do fogo, o querido das damas Iludido, servindo ordens do governo Foi pra estivar pra servir de modelo Sendo um assassino, vira que odeio Risa, perdão, nos tornamos guerreiros Ela nos chama e dizia Queime minhas costas, apague a pesquisa Mesmo um relutante eu daria Um fim ou fardo que ela carrega em vida Mas não desistimos, tenente e corona eu virei Subordinados, leais eu conquistei Risa, minhas costas são suas As protejo, atire-me, se eu me perder É que seja o último fez Escalofriante Tenerte de frente Hacerte sonreir Varia qualquer coisa Por tão primorosa Por estar sempre aqui Nem que seja o último fez Eu só não há dizer Tudo por todos vocês Ao mesmo tempo é que eu seja o último fez Muitos eram alquimistas do estado Pro governo não ficar fraco Fui carregado de achar o quimistas novatos Fui pro sudeste de Amestris Encontrei um prodígio E o infeliz Mais determinado que me inspirou Almejar o alto e jamais desistir Não morro sobre minha jurisdição Confiei nessas crianças irmãos O governo agradece e fometo nação Vocês já viram no inferno assim como eu Recuperem seus corpos o resto é comigo Sobre minhas ordens daremos início Criar um futuro melhor Mas essa pedra filosofal foi o gatilho Segredos e corrupção Indo contra a legislação Debaixo da instituição Experiências e transmutação Não podia nem mais confiar Em ninguém mais acima de mim Meus amigos que posso contar São os que matariam por mim Mas rio te detesto falar Você irrita porém mesmo assim Disse de baixo irei te ajudar E eu acreditei nisso até o fim Então por que diabos você se foi? Deixa sua mulher e filha pra trás Tuas promoções Agora que cê tá acima Como cê irá me ajudar? Em dias de chuva não posso lutar Com sua partida sempre choverá Nem essas crianças eu pude encarar Meu amigo de guerra eu vou te vingar Preciso saber quem você é o assassino Sempre o passo a frente me deixam as pistas Que vem o exército eu não tô sozinho Quem foi inimigo conhecerá sim Chimeras, humanos, artificiais Imortalidade, falsas pedras e mais Tudo que escondem hoje eu mostrarei Perdão pecados hoje eu picarei Bem-vindos ao meu tabuleiro Não toque nas minhas pés pra meus parceiros Pra vocês um guluso, um conselho Seus corpos são na grelha e um churrasqueiro Vossos humanos tem um verdadeiro Que cheira que é fogo eu trouxe pro esquerdo Queira que eu trago explode meu peito Láminas mais fortes é que as derreiro Quase é queimado, valido o meu chá Pelos meus subordinados eu patrocado Pode meu sonho serei pesadelo Pra culo banquete será tão vermelho Ainda dá chance nos tangos sem frente Ainda essa vez falo em primeiro Onde vocês matam mais rios Investe-me de seu lado e eu mesmo Foco, soco, 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 soco Não importa o que você me diga Você inveja a humanidade Meu pecado é maior Quase foi tomado por vingança Mas fui salvo pela minha rainha Mesmo que eu perca a minha visão Seja os meus olhos bem aqui Rodeado por escoridão Luto pra ser luz até o fim Luto pra ser luz até o fim Luto por quem lutou junto a mim Luto pra ser luz até o fim Luto pra ser luz até o fim Sua luta vai ser luz pra quem tá aqui Luto pra ser luz até o fim Lutamos pra ser luz simples assim Lutamos pra ser luz até o fim Luto pra ser luz até o fim